Em ganhar esta dança, vai ganhar uma viagem de Valdapé até Zorico! Bora lá! Troca, troca! Bora lá! Troca, troca! Já foste! Troca, troca! Para só! Então agora vamos combinar o seguinte. As pessoas que estão deste lado vão ter que ir encontrar um bar daquele lado. Está bem? Pode ser? Rapidinho! 香港, troca! Rapidinho, rápido! Rapidinho, tracha! Troca, troca! 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 Tchau! 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 Tchau!